Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou falar-vos de botas, de calçado, portanto, e daquelas botas que eu acho que são essenciais termos para o inverno. Eu tenho aqui algumas que vos queria falar e a primeira que vos queria falar é aquela que eu acho que é a mais básica, que devemos ter na nossa coleção, que são aquelas botas que têm o salto plano, portanto, raso, que dá para andar, dá para dias assim que às vezes não queremos ir de salto alto ou que temos que andar mais a pé ou que queremos descansar um bocadinho, portanto, acho que são botas que devemos ter sempre na nossa coleção. Eu tenho aqui uma, se eu for tirando daqui, assim, estas são, comprei na Zara e são assim um género de botim, estão a ver, o que eu vos estava a dizer são o saltinho, o saltinho assim mais plano. Estas são da Zara, já comprei, eu acho que elas já têm duas ou três épocas estas botas e estão impecáveis. Também eram um bocadinho, da coleção da Zara, mas um bocadinho mais caras. Eu comprei-as até em promoção porque eu acho que o preço normal delas eram cerca de 90 euros, portanto, um bocadinho mais caro para a Zara, digamos assim, e têm realmente, têm-lhe dado muito uso, gosto muito, portanto, assim, de um botim raso. É o que eu vos aconselho sempre a terem na vossa coleção e preto, de preferência preto, porque vai dar com tudo. Fica bem com calças de ganga, fica bem com calças escuras, sejam pretas, sejam azuis escuras, sejam outro tom, portanto, ter sempre este género, assim, de botim na vossa coleção. Vão ver que dá imenso jeito e que se veste imenso. Depois, outra coisa que eu conselho também muito a ter é a bota preta com um bocadinho de salto, portanto, assim, uma bota mais para ir trabalhar, uma bota para estarmos um bocadinho mais arranjadas, mas que sejam à mesma confortáveis. Eu, estas, também já tenho há algum tempo até estas botas e visto-as muito, são da Zara também. Muitas das que vão ver aqui são da Zara e são, assim, de verniz. E estão a ver que o salto é, assim, grosso. É um salto grosso. Estas têm aqui, assim, um biquinho, assim, brilhante, aqui, assim, à frente. São botinhos que eu também calço muito e que conjugo muito para ir trabalhar. Eu guardo-os numa... o meu calçado, de uma maneira geral, eu guardo numa prateleira, assim, tenho em prateleira, tipo em estante, pronto, digamos assim, e ponho-lhe sempre, assim, um saquinho destes insufláveis, sabem, que às vezes até vem com as encomendas que fazemos online. Faço, assim, e ponho, assim, para estarem protegidinho, o interior para estar protegido. Portanto, faço muito isto. Portanto, botinhos pretos com um bocadinho de salto. Uns, assim, mais confortáveis e outros, um bocadinho, vamos dizer, assim, um bocadinho, deixem-me só pôr aqui, um bocadinho, tenho aqui outros, um bocadinho com o salto um bocadinho mais fininho, vamos dizer assim, mas à mesma alto. Tenho estes acolchoados. Aqueles que, não sei se vos disse, são da Zara também. Portanto, a bota também é da Zara. E depois tenho estes que têm também o salto um bocadinho mais alto até e um bocadinho mais fininho, mas ainda bastante confortável e que são acolchoados. E usa-se muito acolchoado, tanto em sapato como em bota, usa-se muito acolchoado. E estas eu comprei, estas são da Zara também. Deixem-me só confirmar. Eu acho que sim, que são Zara também. Deixem-me só... Não, por acaso não são. São Stradivarius. São da Stradivarius esta bota. É da Stradivarius. Também gosto das botas da Stradivarius. Tenho também várias deles. E este ano eles estão até com botas prateadas, por exemplo. Muito moda, não é verdade? Portanto, vão ver que eles têm muitas opções de calçado. Portanto, aqui assim, acolchoado preto, outra opção e com um bocadinho de salto. Depois, outra coisa que também gosto sempre de ter, de calçado de inverno, são botas altas. Botas altas. Gosto de botas pretas, botas castanhas. Acho que dão muito jeito. E comprei estas, acho que não foi o ano passado, foi o outro ano, no Pull&Bear. No Pull&Bear comprei pretas e comprei também, assim, em castanhinho, um castanho meio verde seco, quase. E tem um salto, como estão a ver, um salto bastante grossinho. Portanto, são muito práticas, ficam muito bem de saia. São muito boas práticas, assim, para usar. Portanto, uma bota castanha, eu acho também, devemos ter sempre, sempre possível na nossa coleção. Há muitas opções, portanto, há muitas opções nestas lojas mais street fashion, até. E estas, acabo por vesti-las muito, até pelo tipo de salto, sabem? Portanto, é bota normal, bota alta, aqui com um feixinho, até aqui. Pretas, também, acho que é fundamental, mesmo. Eu tenho várias botas altas pretas. Gosto, mais ou menos, anuncia, não, vamos dizer assim. Ou, quando encontro algumas que realmente gosto, compro. Por acaso, este ano vou ver, mas que até vou esperar com os saldos, para ver, porque tem algumas pretas altas. Estas têm um salto mais fininho. Portanto, eu estas uso mais quando, apesar de não ser alto, apesar do salto não ser alto, eu utilizo mais estas botas. E são, assim, um bocadinho enrugadas, sabem? Para cima. Mas ficam direitinhas na perna. Ficam direitinhas. Tem, assim, aqui um despontezinho. E eu gosto mais de as usar, como estava a dizer, com saia. Acho que também fica muito giro. Mas também gosto de as usar com as calças para dentro das botas, sabem? Calças skinny para dentro das botas. Acho que também fica muito giro. Portanto, uso-as até bastante, também, estas botas. Portanto, ter umas, também, com um saltinho mais fininho. Não muito alto. E há muitas opções, como digo. Não muito alto, mas, assim, mais para o fininho. Me dá um bocadinho mais de elegância, não é? Depois, gosto também muito de comprar botins beiges. Assim, um tom caramelo. Tem caramelo. Tenho, também, mais branco, quase, assim, mais leitoso. Vou-vos mostrar as caramelos que tenho aqui para vos mostrar. Estas são... Eu penso que estas são da Lefty's. São da Lefty's. Então, assim, eu ponho e aproveito todas estas coisinhas insufláveis, assim. Ficam perfeitinhas na bota. Vão a ver? E estas são da Lefty's. Eu penso que a Lefty's ainda tem este modelo, até. Se não tem este, tem um muito semelhante. E, geralmente, tem neste tom. E tem, também, em preto, por exemplo. E em cinza. E, digo-vos, tem amedurado, também, bastante. Porque eu calço-as muito. Mesmo esta bota. Calço-as muito. Tem o salto, assim, quadrado e grossinho. Portanto, não se sente quase a altura do salto. Tem feixinho. Aqui, sim. Oi? Já caiu uma. Tem feixinho. Assim, estão a ver. É uma bota muito prática e muito interessante. Eu acho que dá bem com tudo, também. Nos dias de sol, mas que está frio, não é? Que queremos levar a bota. O beige é uma solução muito boa. Desde as mais claras, brancas. Porque isso também está a ver muito. Eu também tenho umas. Por acaso, não as incluí aqui. Mas, também há, em muito sítio, brancas. Até este beige caramelo. Outra opção. Vou pôr aqui. Outra opção. Que, também, vos queria falar. São botas de camurça. Este tom, assim, também, caramelo escuro. Camurça. Estas têm o salto baixinho, mas fininho. E são botinho. Portanto, assim. E, também, não magoam nada. Estas são da Zara. Comprei na Zara. E, são umas botas, também, que eu uso muito. Claro que estas não podem usar nos dias em que há previsão de chuva. Não é verdade? São camurça. Portanto, é, assim, bem pelinha. E, gosto bastante delas. E, acabo por usá-las, também, muito. Conjugo-as, muito, com um casaco. Que tem, também, de antílope, assim, de camurça. Do mesmo tom. E, com calças de ganga, escuras. Gosto, muito, de fazer esse conjunto. Depois, qualquer dia, mostro-vos, até, em look. Vou fazer um look. Depois, proximamente. Fica, muito giro. Portanto, este género, também, de botas. Há, muito, deste género. Eu vi, muito, esta cor, caramelo. Vi, muito, esta cor, caramelo. Então, deixa eu tirar aqui, já, as próximas. Vi, este tom caramelo, muito naldo. Por exemplo, há muitos botins, camurça, essência, camurça, naldo, deste tom caramelo. Depois, botas de chuva. Galochas, vamos dizer assim. Eu tenho umas, um bocadinho, mais altas. Que até comprei, o ano passado, no continente. E, tenho, também, estas, que comprei. Deixem-me só ver, onde é que eu comprei estas. Eu penso, foi no Pulander, também, estas. Botas, agora, não me recordo bem, se elas dizem, aqui. Deixem-me ver, é algum sítio. Não, por acaso, não dizem. Mas, pronto, há, é muito sítio. Não é verdade. São estas botas, com a sola, um bocadinho, mais grossinha. Portanto, mesmo para dias de chuva. Eu comprei, neste tom, verdão, assim. E comprei, também, num tom tijolo. Portanto, tenho, as duas. E, isto dá sempre jeito. Botas de borracha, assim, deste género. Dá sempre jeito. São, são, dão com muitas calças também. Eu calço-os, muitas vezes, com calças de ganga. É como eu visto, muito. Estas botas, assim, de chuva. E, tem chovido tanto. Não é verdade. A ver se agora dá umas treguazinhas o tempo. Mas, tem, realmente, está sempre. Eu, cada vez, noto que compro mais coisas para dias de chuva. Seja de casacos, seja de calçado. Não é verdade? E, queremos, também, ter sempre, na nossa coleção, botas mais fashion. Aquelas que, às vezes, até eu aconselho a comprar em saldo. Ou, então, às vezes, encontrar umas tenham um preço bom. Porque são botas que se vêem mais numa estação do que noutras. Botas que, às vezes, não temos 100% de certeza. Se conjugam com tudo o que temos no guarda-roupa, etc. Portanto, aquelas mais fashion. E, este ano, a grande tendência são as botas douradas, prateadas. Os tons metálicos. Muito na moda. Eu tenho aqui, comprei o ano passado. Por acaso, ainda são deste ano. Mas, há muito idênticas, este ano. Em muito sítio, como vos estava a dizer. E, estas, comprei na Stradivarius, o ano passado. E, já as vestia que é este ano. São, assim, praticamente o ano passado vestias. Se vesti, se calcei, assim, foi uma vez. Uma ou duas vezes. E, este ano, eu acho que ainda vou dar mais uso. Porque, realmente, é uma grande tendência. Fica muito bem com calça de ganga. Com saias pretas, cinzentas. Portanto, fica muito giro. Portanto, prateado. Vão ver o que é que há de prateado. As opções de prateado. O prateado não é só para festas. Não é só para ocasião X ou Y. Eu acho que se veste no nosso dia-a-dia. Aliás, eu tenho visto muita gente com botas douradas. Prateadas. Muito, mesmo muito. E ficam muito giras. Ficam muito bem com vários tipos de roupa. Portanto, assim, estas são... Uma bota... Não sei se lhe chamo alta. Mas, uma bota intermédia. De tamanho. Assim, meio a cowboy. Até o salto, estou a ver. É assim, meio a cowboy. Portanto, estas, assim, mais fashion. Depois, tenho também estas, comprei da Mango. Que também são, assim, mais fashion. Mas, digo-vos, eu até pensei que não as ia conjugar com muita coisa de roupa. Assim, pensei, viste com castanhos, com pretos. Mas, o que é certo é que eu tenho calçado estas botas. Já o ano passado, calcei imensas vezes esta bota. E fica muito giro. Com coisas lisas. Com roupa lisa. Eu visto muito com preto e com castanho, como estava a dizer. Tem um salto muito bom. Um saltinho da bota. É muito bom este salto. Não magoa nada. São práticas ao mesmo tempo. E dá aquele toque. Podem estar todas de preto. Ou, por exemplo, um fato preto. Um blazer preto. Umas calças de ganga, até. E, por esta bota, faz toda a diferença no look. Portanto, estas são, assim, meio mostarda, amarelo, alaranjado. E padrão, assim, de... Isto é tartaruga, não é? Assim, este padrão, ou serpente. Nem sei. Talvez mais serpente, se calhar. Assim, este género. Portanto, e são, assim, picudinhas, estão a ver. E o calço visto imenso. Estas botas conjugam-as muito. E fica muito giro. E depois, podemos dar também um toque de cor. E eu também gosto de dar um toque de cor. Não só dei um toque de cor ali com as galochas verdão. Mas também mesmo para bota a bota. Então, aconselho-vos uma cor que se usa muito nesta estação. Que se está a ver muito nesta estação. Que é o vermelho. O vermelho. Uma bota vermelha, aqui assim, fica sempre bem também. E conjuga também facilmente com azuis escuros, gangas, pretos. Com vermelho, inclusivamente. Uma camisola de malha vermelha. Umas calças de ganga. Um blazer preto, por exemplo. E depois a bota vermelha. Faz um conjunto simples, rápido. Quando não sabemos bem o que é que... Como é que vamos conjugar. Portanto, é sempre peças lisas para baixo, por exemplo. Fica sempre bem. Eu calço, muita vez, com umas calças skinny para dentro da bota. Portanto, utilizo muito. Porque elas são altinhas, apesar de ser botim. Eu estas comprei na... Deixem-me só ver aqui. Se eu consigo dizer-vos... Tenho que abrir. É porque eu compro muitas das armas. Há outras que eu tenho. É stradivários. É, é stradivários. É como vos digo. A stradivários tem sempre botas giras na coleção. E com o toque muito moda. Portanto, verniz vermelho. Aconselho-vos. Umas botinhas de verniz vermelho. Assim, estas têm um salto grosso intermédio. É para o altinho. Dá uma certa elegância. E ficam com um tomzinho... Assim, metem cor no look. Às vezes, é uma forma de meter cor no look. De pôr um bocadinho... De dar um bocadinho de cor para os dias cinzentos de inverno. Não é a verdade? E pronto. São estas, então, as botas que eu vos queria mostrar. Aqui. Algumas sugestões. Tenho mais... Como digo, compro, assim, algumas aproveito os saldos até para comprar algumas, assim, que queira, assim, adicionar. Tenho já umas debaixo do olho, digamos assim, na Aldo também. As botas da Aldo são boas. Eu tenho umas também que comprei, acho que foi o ano passado até. Avesti-as aqui ainda muito pouco. Por acaso, não as pus aqui para vos mostrar. Mas eu mostro-vos proximamente no look. Também, há muitas botas na Aldo interessantes. O preço é agradável, vamos dizer assim. Não é dos sítios mais caros para comprar botas. Tirando algumas, assim, às vezes, pronto, de coleção, um bocadinho mais... Que são mais caras. Mas os preços andam, se calhar, nos 80, 70. Anda mais ou menos por aí assim. Portanto, muito bom para oferecermos, de vez em quando, a nós próprios, não é verdade? Uma botinha diferente ou que seja aquele toque boda. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Encontramos-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!